Outra vez na estrada O caminho, faço o meu destino Eu já rodei esse país inteiro Acredito na força desse povo guerreiro Brasileiro Sou brasileiro, sou guerreiro Duro na queda Sigo firme no passo, não resisto tão fácil Sou duro na queda Eu já rodei esse país inteiro Acredito na força desse povo guerreiro Brasileiro Sou brasileiro, sou guerreiro Duro na queda Sigo firme no passo, não resisto tão fácil Sou duro na queda Sou brasileiro, sou guerreiro Duro na queda Sigo firme no passo, não resisto tão fácil Sou duro na queda Sou brasileiro, sou guerreiro Duro na queda Sigo firme no passo, não resisto tão fácil Sou duro na queda Eu sou brasileiro, sou guerreiro Duro na queda Sigo firme no passo, não resisto tão fácil Sou duro na queda Vai, meu barquinho, buscar meu amorzinho Que tá do lado de lá Vai trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá Nesse balanço eu vou ficar Contando os segundos pra te ver chegar Pra te abraçar Pra te beijar Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá E trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá Ai, ai Eu vou ficar Contando os segundos pra te ver chegar Pra te abraçar Pra te beijar Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá E trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho Que tá do lado de lá Ai, ai Ai, ai Ai, ai Sou a soma de tudo Que sinto em meu coração A febre, o medo e o desejo Rebeldia e razão Por onde eu passo eu levo O que há melhor de onde eu vim E as cicatrizes da alma E as cicatrizes da alma Do tempo que há em mim Pela estrada eu vou Com energia astral E o calor Queimando o asfalto Quarenta graus Yeah, yeah Pela estrada eu vou Com energia astral Com energia astral E o calor Queimando o asfalto Quarenta graus Plata o quarenta graus Plata o quarenta graus Yeah, yeah Por onde eu passo Eu levo o melhor Eu levo o melhor De onde eu vim E as cicatrizes da alma Do tempo que há em mim Pela estrada eu vou Com energia astral E o calor Queimando o asfalto Quarenta graus Yeah, yeah Pela estrada eu vou Com energia astral E o calor Queimando o asfalto Quarenta graus Yeah, yeah Pela estrada eu vou Com energia astral E o calor Queimando o asfalto Quarenta graus Quarenta graus Quarenta graus Landau quarenta graus Quarenta graus Quarenta graus Quarenta graus Escreve mais Ferve em seu cofre gelado E a voz vibre a mão Escreve o mar Bendita lâmina grave Que fere a parede Draz As febres loucas e breves Que mancham o silêncio cais Os herais, nova granada de Espanha Por você, eu, teu corsário preso Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Com as garrafas de náufragos E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Procurar o mar E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar O meu coração De repente estão tristes, compreenderam que não existe nada mais entre nós Meu violão caiu de cima do armário, suas cordas arrebentaram, dando adeus à minha voz O meu casaco com você se acostumou, sentiu tanto a sua falta, que de tristeza desbotou Se eu soubesse que eu iria te perder, não teria acostumado minhas coisas com você Até meu carro não tem mais velocidade, pois também senti saudade de quando andava com você Meu telefone que sabia quase tudo, de repente ficou mudo e nada mais quer dizer O meu relógio sempre certo trabalhou, depois que ficou sabendo, nada mais ele marcou Se eu soubesse que eu iria te perder, não teria acostumado minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria te perder, não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Por você Por você Mesmo depois de tanto tempo O nosso amor é cada vez maior O nosso amor é cada vez maior Somos dois apaixonados Presos em um mundo tão perfeito Desse nosso amor Já passamos a vida inteira juntos Já passamos a vida inteira juntos E a cada dia tudo é mais bonito Fomos feitos um pro outro Por a magia do destino Desse nosso amor Hoje eu sei Que o nosso velho amor ainda é novo Hoje eu sei Por mais que o tempo passe ainda te amo Pra não dizer que não falei de amor Eu te amo Sei que o tempo está passando Tenho medo que seja o fim da estrada Mas quando você está comigo Cada vez sinto mais vivo Esse nosso amor Se um dia Deus me tirar da tua vida E não der tempo de me despedir Guarde esses versos com você, meu bem E saiba que eu nunca amei ninguém Como eu te amei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que o nosso velho amor ainda é novo Hoje eu sei Por mais que o tempo passe ainda te amo Pra não dizer que não falei de amor Eu te amo Eu te amo Pra não dizer que não falei de amor Eu te amo Pra não dizer que não falei de amor Pra não dizer que não falei de amor Eu te amo 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 Quando paro e penso em tudo que a gente passou Olho para trás Olho para trás e vejo o que restou Me sinto tão bem E agora vejo que todo mal vai passar Já não tenho aquele medo de chorar Não devo a ninguém Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar 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 Do jeito que eu quiser Sigo a todo vapor Rancheiro, roqueiro Não me entrego a paixões Sou um renegado do amor Não leve a mal Eu até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho cu Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Sou bicho do mato Cowboy solitário Sigo a todo vapor Meu coração tá amarrado Com arame farfado Foi da vontade de Deus Não leve a mal Eu até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho cu Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Não leve a mal Eu até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho cu Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Não leve a mal Eu até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho cu Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Não leve a mal Eu até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho cu Mas eu não tenho cu Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Gostosas do mundo Eu amo todas as gostosas do mundo Amém. Amém.